Faça algo com a T1, eu estou sentindo Certo, por certeza E lembrem-se, os campeões de Trolls são apenas cool se você ganha Como o Team Liquid, então... Por favor, tentem muito E na minha defesa, eu não jogo TFT Lá na passagem pelo meio Podemos ter uma briga level 1 Das duas duplas e level 2, dos dois caçadores Vamos ver quem leva melhor, o puxando Pike Puxão e encontro o BRTT agora Vai ser obrigado a utilizar o Cura Vai funcionando por enquanto, linha de frente forte do Flamengo Mas eles perdem muito, dando isso no eterno ofensivo Tão em território inimigo, o Flamengo Obrigado a utilizar no salto-foguete do BRTT Lucy sendo perseguida Olha a parte! Força! Vai se distanciando, vai para a segurança A pressão vai do Ryuzaki Ele quer esse dive de qualquer maneira Ele vai, ele vai sozinho Não quer saber de ninguém No um contra um por enquanto E ele leva! Não contou conversa Veio para a eliminação do Zazer Do McVilla T1 Enquanto isso, tem dive no topo E o robô garante o dele! E um dive fácil para o time do Flamengo Na rota superior Consegue um abate Vão tirar algumas barricadas Enquanto Jojo, Ryuzaki e Luzka Fazer a mesma coisa O BRTT pego Belíssimo puxão de novo Também um bom salto-foguete para longe Mas o Jojo está em dia, meu amigo O Clowning deu um grito também Flash do Takeshi Vai tentar chegar na backline E aí, amigo Diga tchau, BRTT E mais um Trabalhando melhor O Jojo está chocando assim Ele não está sendo visto por ali Belo ultimate do Luzka A pressão ainda vai continuar Olha mais um dive chegando Eles vão tentar pressão do Luzka Antes serem eliminados Exatamente o que eles fazem Mas tem a pressão do Tarket chegando Olha a T1 chegando para brilhar Double kill do Ryuzaki A resposta do Flamengo é com outro dive no top Enquanto a T1 decidiu acampar a rota inferior E não dá Está sabendo acelerar bem Com essa composição Tendo ajuda também dos teammates globais Que tem Game Plank e Trusted Fate Então fica muito mais fácil De você conseguir aparecer ali E deixa a T1 ainda mais forte Tem dois bônus ali, né? Tem que focar ali nos dois Ajudando bastante aí O Graves, a Miss Forte E o Game Plank com seus substoleiros E o teammate T1 lá no topo Destino vem chegando E o destino do Flamengo Parece que apareceu nessa batalha Porém utilizado muito bem o cronômetro Vem chegando A devolução O rubro-negra vai tentar sair dali A equipe da T1 O robô se aproxima Belíssimo Atordoamento Mas tem o puxão logo na sequência A luta vai estourando Vai demorando É vantagem numérica Para a equipe da T1 Subiagano de eliminação Mas morre na sequência Vai chegando todo mundo da T1 Ficou para trás do robô E a eliminação chega! Voltamos para o ao vivo Com o dive na rota inferior Atividade também pelo topo O que parece O cronômetro utilizado E olha só! Que beleza! Double kill do Clown Abate também no bot E vem chegando pelo topo Mais uma vez O Bokai! Olha o bot O Lúcio pode entrar Será? Dois contra um Para cima do Clown Ele está forte Não capitalizou ainda Vai ser eliminado O que parece Chegou o streamer Ele precisou O robô vem Para neutralizar o Clown Aí ficou demais O Clown está ali na rota inferior Sem voltar Desde a jogada Que ele pegou o double kill Eles ainda tem o Oralto O olho do Oralto Para esmagar em alguma das rotas Por ali E o Jojo Meu amigo A descenda Miss Forte E o Graves pelo Rio Vem chegando o destino Mais uma vez Olha o arduamento chegando Carta dourada Puxão Pressão para cima dele O abate é certo É só questão de tempo E vai ser finalizado Pelo Takeshi E é um combo muito forte Que nós estamos vendo Aqui do Pyke Contra isso de Fate O TF seta para o Pyke Garante rapidamente Seu puxão E o Zéu sobre o Ryusaki Ryusaki que flat no Goku Ele não conseguiu o abate Mas foi um reflexo felino Ele ainda consegue ficar por ali Faz o zone E salva a vida do Shrimp O verdadeiro Goku Agora teletransportou muito rápido Para desviar do ultimate E de uma jogada de burst Sensacional Que o Ryusaki queria fazer E o BRTT agora Só tem que correr Porque está chegando o Jojo Jojo no encalço do BRTT Mais uma vez Chegando no corpo a corpo Consegue o puxão Vendo o arduamento por ali Solta o Floguete no limite Acaba sendo eliminado Obliteração total E o último em cima do Flamengo Que puxão do Jojo agora Foco no dragão É um dragão infernal E o Flamengo quer contestar Vem descendo com velocidade Agora o Flamengo Intentando buscar o Ryusaki Ele que não morreu nenhuma vez Está 6-0-2 O Flamengo vai ter ele retirado agora Porque teve o ultimate do Clowning Também fazendo um grande zone Pela o Pinstoro Belíssimo Pinstoro No Flamengo Neutralizado Agora o Clowning Vai cair também na sequência Mas no jogador da equipe da T1 O que parece O Takeshi vai se protegendo O Lucy vai para cima dele E quem leva o melhor E ele O Lucy garante o abate Mas o Jojo também leva o robô E está chegando o BRTT pelo lado Para quem sabe pular no Luzga Que não tem tanta vida assim E uma da equipe do Flamengo Então não tem mais Torre Tier 1 E os rubros negros O espaço do jogo é todo Da T1 Muito bem trabalhado Muito bem criado Rotacionando em dia Rotacionando direitinho Pelo topo, pelo meio Pula roca inferior Utilizando teleportar Utilizando o destino E falando destino amigo O robô Vai tentar sair dali Utilizando o crescimento E chegando no fim Pelo flash pela parede A pressão ainda é da equipe da T1 Bellissimo Ultimente vai tentar recuar Chip se sacrifica pela equipe Fica para trás E eliminado Opa foi pego o Jojo Saiu bem Mas é Enquanto isso iniciação Mais uma vez É outra posição do Jojo Vai tentar o atornomamento por ali Vai fazendo o decline Agora também o Lucy Enquanto isso Teve eliminação no Goku E teve eliminação também do Takeshi É porém a T1 Com esses abates Consegue sempre espaço Para destruir torre E o Flamengo não É mais Opa Foi para cima O Cloud E chamou Chamou para o duelo Garante O abate Enquanto isso É outra torre Que cai a T1 Não para Não para Só o Tier 2 Da roda inferior E o robô agora ficou Mais forte posição Vai ter mais Se acertar o puxão O Jojo agora é abate Será que ele consegue Crescimento virente E cancela ali A entrada do Jojo É mas o Lusca ainda quer mais O Lusca Não consegue Cala lá Olha eu estou falando sério Tem muitas composições do TFT Que você consegue fazer Que são bem legítimas Entrou o Lusca E gastou o flash Perseguição Em cima do Takeshi Ele consegue a flecha dourada Vai tentar daquela segurada Por ali De novo Balvejado Eliminado Olha a sequência do Jojo Na hora também do Lusca Mas não vai ter como escapar O Flamengo Vai caindo Peça a peça Tordoou Olha a parte chegando É carta dourada É tordoamento A sequência é implacável Tentaram o pick-off no TAKESH Mas toda a T1 chegou Para proteger São três abates A T1 vai direto Para o Barão Um jogaço da T1 até agora Para o total Claudio vai sendo fechado No atordoamento Neutralizado No final das contas O Flamengo Tem um jogador a mais Agora Por isso o Barão é deixado de lado Com a equipe da T1 E vai E voltamos Para o Alvino Com a possível perseguição Jojo ali atrás de Shrink Que tentando da cansa segurada Tormento vem chegando E aí não tem mais como sair Não tem mais escapatória Chegou o atordoamento Chegou o Tormento em cima dele E ele foi eliminado Estou vendo o visto Vamos fechando dentro da selva O Flamengo Eles vão por cima Vão por baixo Goku ficou isolado Olha o Flash O Ryozaki Foi com tudo Pro Abate Buscando a perseguição também Porém agora o Flamengo Vai recuando Em uma posição mais favorável Enquanto isso A T1 não quer parar O Jojo vem com invisibilidade Faz a linha de frente A T1 fechando O oprimir o Flamengo Como pode Mais um puxão pegou Acertando em cheio Agora em cima do Lucy Que é Com duas composições de TFT Trazendo aqui um jogo Muito movimentado Enquanto o Destiny sendo visto O Flash é gasto O Goku foi pego E eliminado E mais um puxão E mais um puxão fantástico Do Jojo Eles vão atrás do RTT E do Shrimp Vai ser visto por ali Será que o Takeshi Conseguiu abate Sendo amplamente focado Ele cai Mas acaba levando também o Shrimp Enfim Causar um pouco de controle de grupo Mas tá distante Ele vai Ele vai Vai tentar a entrada Chegou tarde demais Tentando a eliminação Pelo menos Acabou não conseguindo nada Por enquanto O Barão foi feito Plant One Já cai mais um Olha o Ace chegando Vem pro Ace Vem pro Ace Nasceu o João Goku Não vai dar pra ser Ace Mas assim o robô vai tentar sair de pé A pressão é toda pra cima dele Jojo de novo O crono é utilizado Vai tentar sair de pé Mas nada disso Alimedente Por ali pro robô Tá na backline Vai tentar fazer uma entrada pelo Flan Como que parece Mais um belo puxão Olha o dano do Clown Olha o que ele faz Com os barris Entrou o João Jojo Tentou um bate Acabando conseguindo Resposta O Flamengo não tem defesa Ainda tá parando lá atrás O Lúcio vai ficar olhando Chefe Não foram nem os barris Foram duas Dois ques Dois por um Do Lusca Que tirou a vida inteira do Goku E o Lúcio pode chegar pela parte de trás Teleporte Mente no Gato Utiliza o destino Tem a visão do Lúcio Já foi indo lá em cima Agora o robô Cai também por ali O Ryuzaki O Lúcio vai ter que se sacrificar Não tem o que fazer Ah Batido E tem abate No Chimpe na sequência Ah T1 muito forte Continua invasão Não tem mais T3 O Lúcio pode ser pego Por chão Mas acaba se distanciando Todo mundo forte Por aqui O Lúcio que atenta O que é isso? Um BRTT Com dois por um Sozinho Quase eliminado Já tem isso Termino de novo Agora pela rota no meio A pressão vai se dividindo Vai por todo o mapa Chimpe agora vai ser impressionado também Enquanto isso a T1 vai conseguindo mais abates Vai em direção a vitória Ele sumiu chefe Agora sim Sumiu de vez E a T1 vem pra vitória Falta só uma torre Não tem nada que o Lúcio e o robô passam a fazer Nexus exposto E a equipe da T1 vai finalizar o jogo Mas eles querem o Ace Querem levar tudo que podem Fechar com chave de ouro Mas quem precisa A T1 vence a partida E a comp de pirata com pistoleiro É melhor do que a comp de orro Tá aí então Nada do que a gente já não saiba né Até no TFT Literalmente também é assim